o seu comportamento, prestando atenção no seu momento presente, você fala, opa, peraí, não preciso sair correndo, comendo, vou desesperado, eu não preciso fazer as coisas rápido, com pressa, eu posso regular o tempo, porque eu treino na meditação essa atenção focada, né? E aí a gente sabe que muitas vezes você tem aí uma hiperatividade atencional, né? Quando tem uma estimulação excessiva, é aquilo que a gente sempre fala dessa questão, que a gente está muito estimulado com uma série de questões, então nós somos muito motivados a fazer multitarefas, né? Enquanto eu estou no computador, eu estou vendo o celular, atendendo uma ligação, escrevendo um e-mail, pensando na comida que eu vou fazer, a gente fica agitado, uma agitação interna resultando em ansiedade. Então essa hiperatividade atencional, ela precisa ser reduzida, ser até eliminada. E como que eu vou conseguir isso? A partir do momento que eu foco a minha atenção, eu começo a treinar a minha atenção, começo a prestar atenção. Então, eu acho, gente, até você deve lembrar do seu período de escola, né? Eu, por exemplo, para eu estudar, eu preciso estar ali realmente buscando a minha atenção na leitura, prestando atenção, voltando o foco, e isso realmente é um exercício de atenção que você pode cultivar mais fácil na meditação, né? Então, quando você tem aí uma deficiência dessa atenção, você tem uma incapacidade de se concentrar no objeto que você quer. Isso gera um tédio, gera um embotamento, gera uma série de problemas. Mas quando você consegue aumentar a sua capacidade de concentração, você pode ficar horas estudando, lendo, isso é maravilhoso. Aí, aquela sensação de angústia, de solidão que muitas pessoas sofrem com a ansiedade tem, elas podem estar sendo minimizadas através do exercício da atenção plena, né? Da meditação. Porque se você está sozinho, aquela angústia que muitas pessoas com ansiedade tem, nós não aguentamos ficar sozinho, me dá um vazio, me dá uma angústia. Quando você treina a meditação, você está sozinho mesmo. Você está ali, você e Deus, sendo guiados ali para prestar atenção nesse foco, né? É claro que isso não é fácil, não é de um dia para o outro, mas à medida que você vai conseguindo treinar, esse foco, essa atenção, você vai se sentindo bem, estando sozinho, estando com você mesmo, né? Você e Deus aí, e a sua ansiedade, consequentemente, ela começa a diminuir, a ficar mais tranquila, né? A gente aumenta essa capacidade nossa de prestar atenção, vai influenciar muito no controle da emoção e, claro, na questão da ansiedade, né? Então, a gente vai estar buscando aí esse equilíbrio cognitivo. E, ao invés de você ficar no piloto automático, o que é esse piloto automático? O piloto automático é quando você está, por exemplo, é muito fácil entender isso quando você está dirigindo, né? Porque quando você aprende a dirigir, você passa uma marcha, a outra, você freia, aprende a pôr embreagem e agora tem os carros automáticos que não precisa da embreagem, mas, antigamente, tinha, quando não tinha, né? Então, você ia e aprendia aquele passo a passo. Depois, entrou no piloto automático, né? Hoje, você vai dirigir, você nem pensa nos trens, nos pedais ou na marcha, você já faz automaticamente. Então, muitas vezes, as suas reações são impulsivas e automáticas porque elas estão aí, muitas vezes, condicionadas e você nem percebeu. e você não leva em conta questões importantes do seu dia a dia, do seu cotidiano. Por isso que elas ficam automáticas e por isso que ficam impulsivas, porque saíram do seu controle. E aí que entra a meditação, aumentando a sua capacidade de atenção plena no momento presente. Por isso que é tão importante a gente estar aí buscando treinar essa atenção. Então, ela é a base de todo o processo de tratamento da ansiedade. E as nossas conclusões, as nossas decisões, muitas vezes, elas são muito autocentradas, ou seja, elas podem ser tomadas sem deixar espaço para o raciocínio deliberativo. O que é o raciocínio deliberativo? Deliberar é aquela ação de escolher. Uma ação voluntária. E quando você está centrado no piloto automático, você perde essa capacidade de pensar. Então, você fica ali, meu Deus do céu, estou doente, tenho uma doença grave, não é possível, fiz todos os exames, preciso fazer mais exames, os médicos estão errados. Você fica nesse looping que a ansiedade traz e aí você deixa de, peraí, eu já fiz os exames, deixa eu concentrar aqui. respirar, o que é que eu preciso fazer para eu poder me sentir melhor? E ao invés de você ficar naquele piloto automático, de achar que tem uma doença grave, você não vai ficar livre nunca da ansiedade, que são pensamentos muito comuns das pessoas com ansiedade. E aí é como que a gente pode ter mais equilíbrio emocional, reconhecendo as emoções e lidando com elas de uma forma construtiva. E como vocês sabem, nós não somos treinados para identificar as emoções. As emoções, muitas vezes, elas passam nos passos desapercebidos. Quando é uma emoção muito forte, por exemplo, você levou um surto, atravessando a rua, quase se atropelado, você identifica logo. Nossa, que medo, que desespero. Mas, quando é uma emoção confusa para vocês, geralmente, nós não sentimos só uma emoção, você sente tristeza, raiva, medo, tudo junto. Ou alegria, entusiasmo, felicidade, bem-estar, medo também, medo de perder, medo de ganhar. Quando você consegue perceber isso, você... começa a ter essa autoconsciência, esse equilíbrio emocional, reconhecendo, nossa, agora eu estou triste mesmo. Estou triste porque eu perdi uma coisa importante na minha vida, perdi o amor, perdi o trabalho, perdi uma oportunidade. Ou eu estou com raiva demais. Com raiva porque o meu chefe, dos meus amigos, ou de algum ambiente querido. Então, você identifica, ok, estou com raiva. Porque o problema não é sentir raiva. Todos nós podemos sentir. A questão é o que eu faço com essa raiva, né? E hoje a gente está vendo as pessoas aí com raiva matando, disparando aí armas de uma forma violentíssima na nossa sociedade. Porque não tem equilíbrio emocional mesmo. E usam emoção contra elas mesmo. Mas o que a gente aprende na meditação é esse equilíbrio emocional, que você tendo mais equilíbrio emocional, consequentemente, os pensamentos negativos diminuem. Porque você está mais sábio, mais controlado, mais equilibrado. E aí é o nosso objetivo numa psicoterapia. A gente está tendo maior clareza sobre as nossas emoções. E aí, nós temos a hipoatividade, muitas vezes, uma indiferença com as pessoas, com o ambiente à volta. E a gente vê isso muito, né? Principalmente hoje, as pessoas são muito preocupadas com elas mesmas. A falta de empatia, de simpatia, de você se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Então, essa hipoatividade emocional, ela realmente é uma indiferença que machuca muito. E, por outro lado, a hiperatividade. Os sentimentos estão tão exaltados que é um excesso de esperança, um excesso de medo, um excesso de desprezo ou adulação, um excesso de paixão ou aversão, né? Então, esses extremos. A hipoatividade, você não sentir emoção de nada, e a hiperatividade emocional, você sentir muita emoção com tudo, isso não é bom, gera uma disfunção emocional. As respostas aí não são adequadas. Nem no momento, nem no lugar, né? Então, a intensidade está muito elevada e aí você está fora das circunstâncias, está fora do ambiente. É uma coisa que está meio esquisita aí para você. E todos nós estamos sujeitos a isso, né? Você está como ser humano aí muitas vezes abalado. A gente tem a guerra na Ucrânia, a gente tem a pandemia, os problemas emocionais econômicos no Brasil, no mundo. Morte de entes queridos, então, é muito comum às vezes estar tão assustado que gera uma hipoatividade emocional ou estar tão assustado que gera uma hiperatividade emocional. O problema não é esses extremos, mas é eu não perceber o que está acontecendo e não buscar o equilíbrio. Tem um autor que ele fala o seguinte, que a incoerência é natural do ser humano, nós somos incoerentes, não tem problema nenhum a nossa incoerência. o problema maior é a gente não reconhecer essas incoerências. Porque quando você percebe a sua incoerência ou a sua dificuldade emocional, você pode freá-la, você pode buscar os escolhas. Porque ao invés de você viver nesse piloto automático onde as emoções estão muito desreguladas, você pode escolher se controlar. E é muito comum as pessoas com ansiedade falarem, eu não consigo controlar os meus pensamentos negativos. não é isso? Os pensamentos negativos são incontroláveis, são automáticos. E é por isso que a gente está aqui trabalhando a meditação, que é uma forma de você controlar os pensamentos negativos automáticos. Então, essa prática da atenção plena, do Mindfulness, é uma forma muito eficiente de você promover essa autorregulação. Essa autorregulação, principalmente das funções executivas, porque elas modificam a sua atenção modificam a sua cognição, a sua emoção e a sua motivação. Lembra daquele...